Fala turma boa do canal, o Kleber Best trazendo aqui o nível da mãe da esposa do cantor Leonardo, gente Olha a festa hoje foi linda, teve bolo, a família toda reunida, Leonardo estava, lógico, né Galera, muito top, hein, já já esse vídeo, mas antes aquele recadinho básico Se você não for inscrito aqui no canal, vai logo se inscrevendo e céu de olho nos stories Tudo sobre o seu artista favorito, assim bora pro vídeo Gente, olha o bolo, muito bom É o plástico, né Mariana, como é que corta o bolo, aí tem que tirar o plástico Ai, que gracinha essa borboleta Não, aí você pode lamber essa parte, né Uma delícia Gente, eu vou levar essa borboleta pra mim Vem pra você, nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Viva a Boloca! Viva! 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 Alegria, suplicamos ao céu, proteção de Maria e as bênção de Deus Tchau, 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 tchau.